E seguinte, pessoal, durante o vídeo eu anunciei o sorteio de uma USP muito bonita, a USP Cortex, porém, caso o vídeo ultrapasse a meta de 7 mil likes em menos de 24 horas, eu irei fazer o sorteio de uma outra USP muito mais bonita, muito mais cara que a USP Neonor. Só que, mano, como eu já disse, o sorteio da USP Neonor só vai acontecer caso o vídeo ultrapasse a meta de 7 mil likes em menos de 24 horas. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal e seguinte, no vídeo de hoje eu basicamente estava apostando num site chamado Vigodip. É um site que patrocinou esse vídeo, então esse vídeo iria sair de qualquer forma no canal, só que conforme eu fui apostando, eu percebi que eu estava ganhando uma grana ali em cima de um gringo, que se eu juntasse com mais um dinheirinho que eu tinha guardado, eu possivelmente iria conseguir pegar uma faca muito bonita para o meu inventário. Então nesse vídeo, basicamente, eu fiquei apostando contra um gringo no modo CoinFlip, pra quem não conhece, né, esse modo de aposta chamado CoinFlip. Assista o vídeo até o final que vocês irão entender esse método de aposta. E seguinte, pessoal, durante o vídeo eu anunciei o sorteio de uma USP muito bonita, a USP Cortex, porém, caso o vídeo ultrapasse a meta de 7 mil likes em menos de 24 horas, eu irei fazer o sorteio de uma outra USP muito mais bonita, muito mais cara, que a USP Neonor. Só que, mano, como eu já disse, o sorteio da USP Neonor só vai acontecer caso o vídeo ultrapasse a meta de 7 mil likes em menos de 24 horas. Então todo mundo deixa o like nesse vídeo e só irá participar do sorteio da USP, quem entrar no Vigodip, pelo link da descrição, logar com a Steam e mandar uma print provando pra mim lá no Twitter. Eu sei que pode parecer chato, pessoal, mas são esses sites que me ajudam a manter o canal em pé. Então eu peço que, por favor, mano, entrem no Vigodip, logo que eu assisti, você não tem ideia do quanto isso me ajuda. E eu sempre tô tentando ajudar vocês, divulgando diversos sites interessantes, nunca divulgo sites cam, mano, eu só divulgo site de confiança, site bacana. Não tô pedindo pra você depositar nada lá, cara, eu só tô pedindo pra que, por favor, você entre lá no Vigodip, pelo link da descrição, porque isso me ajuda demais, mano. E fazendo isso, você estará participando do sorteio de uma USP muito bonita. O que eu garanto para vocês é a USP Cortex. Se o vídeo bater 7 mil likes, é a USP Neonor. Então bora agora dar uma postadinha lá no Vigodip e depois eu irei mostrar em game a faquinha que eu peguei, que é uma faquinha que, sei lá, mano, eu particularmente gosto bastante. Acho que vocês vão gostar também. E é o seguinte, pessoal, antes de tudo, eu vou dar uma postadinha aqui no Vigodip. É um site que, ó, tá ajudando bastante o canal nesse vídeo, tá patrocinando esse vídeo com uma quantia boa pro cachorrão. Então se todo mundo me ajudar entrando aqui no Vigodip, pelo link da descrição, mano, sério, me ajuda. Entra aqui no Vigodip, pelo link da descrição, você me ajuda demais. Eu vou fazer um sorteio pra todo mundo que fizer isso, beleza? Então entra aqui no site, tira uma print, manda pra mim lá no Twitter. E daqui 24 horas eu vou escolher alguém aleatório que fizer isso e aí eu vou dar uma skin daorinha. Eu vou dar uma USP Cortex. É uma skin daora. Então entra aqui no Vigodip porque é um site muito daora, eles estão ajudando. E eu peço que, para vocês me ajudarem também, vocês entrem aqui e eu ajudo vocês dando skins, né, sorteando skins pra vocês. Então é um ciclo vicioso de um ajuda o outro. Vocês entenderam. É basicamente um site onde eu posso apostar skins de CSGO e também skins Vigodip. Só que aqui eu não aposto na roleta do site, no upgrade, não. Aqui eu aposto contra outras pessoas. Não entendeu? Eu vou explicar pra vocês. É muito simples, ó. Basicamente, aqui ele vai girar uma roleta e essa roleta vai escolher um vencedor. O cara colocou um dólar, o outro colocou 0.5 dolinho. Eu vou colocar 250, corresponde a 2 dólares e 50 centos. Então eu coloquei aqui 2 dólares e 50 centos. Isso vai me dar 37% de chance de ganhar essa aposta. E aí, basicamente, eu vou ganhar o dinheiro de todos esses trouxos aqui. Se bem que tem um aqui que tem 51% de chance. Então eu vou colocar mais um pouco. Vai, bora colocar mais. Eu quero aumentar a minha chance. Bora colocar mais de novo. 35. O pai vai mandar nesse negócio. Girou. Eu tenho 36%, o cara também tem 36%. Vamos ver se aparece a minha foto, que é a mãozinha segura da M9 Esmeralda. Fica na M9 Esmeralda. Fica na M9 Esmeralda. O pai ganhou. Ou seja, eu coloquei aí uns 7 dólares e ganhei 17. É o meu lucro. E é assim que você ganha dinheiro aqui dentro do site. E aí você pode retirar em Skins de Goal, Skins de Stress Goal. É muito da hora. Mas pra depositar dinheiro, você vem aqui em Feedral, depois aqui em Payment. Você pode depositar Skins de Stress Goal. E aí você tem uma grande chance de multiplicar o seu dinheiro. Tem esses dois métodos que são mais utilizados na gringa. Aqui no Brasil a gente nem conhece. E tem o cartão de crédito Visa. Aí você pode comprar os valets. Tem valet de 1 dólar até 500 dólares. Vou colocar 5 dólares, cara. 5 dólares e isso me deu 66% de chance de ganhar na roleta. Não deu pra colocar mais 5 dólares que eu iria colocar, mas tudo bem. Mesmo assim, eu acho que nós ganha. Eu acho que nós ganha. Fica na foto do pai. Fica na foto do pai. Perdemos. Tá, a gente tem que recuperar agora. Coloquei 5. O cara meteu 1 dólar. Por enquanto eu tô com 82% de chance de ganhar. O maluco chegou tacando dinheiro pra caramba. Vou colocar mais 5. Mano, agora eu vou colocar mais 250 no último segundo. Será que vai? Vai, mano. Coloca. Não foi. Demorou. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente tem 47% de chance. A gente tem que ganhar esse negócio aqui. Se não ganhar, mano, meu amigo, aí vai dar ruim. Passa. Sai desse de laranja. É nosso. Não tem nem o que falar. É nosso. Ganhamos 16. Boa. Vem. Taquei 12 dólares. Tô loucaço. Tô loucaço. Vai começar a girar a roleta. Tenho 62% de chance. É quase impossível que não venha a minha fotinha. É quase impossível que eu não ganhe esse negócio. É, quase impossível. Não. Calma. Não. Não é possível. Aconteceu, né? Aconteceu, né? Tem 3.800. Eu vou colocar 800 e nada mais. Vai girar a roleta. Eu tenho 45% de chance de ganhar esse negócio. Mano, vem a luvinha verde com a M9 Esmeralda. Vem a luvinha verde com a M9 Esmeralda, por favor. Por favor. Não. 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 Não, mano. Que isso? O cara com 16% de chance ganha, velho. Vamos pro coin flip. Bora pro coin flip. O cara criou aqui um coin flip de 5 dólares. Então a gente só dá join. Mano, entra no negócio. Vamos entrar aqui no jogo. E aí, o que vai acontecer? Daqui 5, 4, 3, 2, 1 vai girar uma roleta. Se aparecer a minha foto, eu ganho o dinheiro do cara. Se aparecer a foto dele, ele ganha o meu dinheiro, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Vem a minha foto, please. Por favor. Calma, 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 calma. Não. Acho que vai dar... É, deu o cachorro. Deu o cachorro 1, 3, 3, 7. Deu o cachorro 1, 3, 3, 7. Ele criou outro. Só que agora não vou colocar 550, não. Vou colocar 450, que corresponde a 4,5 dólares. Ele tem uma chance um pouco maior que a minha. Porém, a diferença é bem pequena. Então, eu acho que dá pra eu ganhar. E se eu ganhar, vai ser louco, hein, mano? Se eu ganhar, vai ser muito louco. Vai. Vai. Chega em mim. 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 Fica. Fica. Fica, fica, fica. É. Acontece. Esse gringo tá me desafiando. Ele criou um de 10 agora, mano. Então, bora. Eu vou colocar 11 dólares pra ter uma chance de marcar dele e pegar a grana dele. Não é assim que põe? Opa. É assim. Demorou. Então, vai. Tava tentando colocar, sei lá, 110 dólares. Não sei. Mas, vamos lá. Eu queria chegar em 100 dólares, pelo menos, aqui hoje. 100 bolinhos. Bora, 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 bora. 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 Putz, não tem nem chance, mano. Não vai chegar. Não vai chegar na minha foto. Ou vai? Nossa, mano. Tá louco. Nem chegou na minha foto. Eu quero pegar pelo menos uns 100 dólares pra pegar uma faquinha, mano. Eu queria uma faquinha pra mandar bem a real. Ele criou mais um de 5. Bora dar join. Vai. Eu quero pegar esses 5 dólares do maluco. Eu ainda vou dar o comeback. Eu ainda vou dar o comeback. É meu. É meu. Ô, tá tirando. Esse gringo tá roubando, mano. Esse gringo tá roubando. Eu vou criar um coin flip aqui, mano, de 15 dólares. Vamos ver se ele entra. Vou deixar aqui um de 15 dólares. Vamos ver se ele entra agora. Ele tem um de 5. Então, eu vou entrar nesse 5 dele. Vamos lá. Tá nada. E depois eu quero ver se ele entra no meu de 15. Eu ainda vou pegar dinheiro desse gringo aqui e vou comprar uma faca. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vamos ver o que que rola. Vamos ver o que que rola. É meu. Não tem nem como. Tá na cara. É meu. Perfeito. Ótimo. Vamos dar o comeback, mano. 40 dólares na nossa mão. Vamos ver se ele entra nesse meu aqui, velho. Eu queria que ele entrasse nesse meu, mano. Ele entrou. Ele entrou. Ele entrou no meu. Loucaço, mano. Valendo 30 dólares agora. Tony Montana é o nome dele. Vamos ver se ele é melhor do que eu. Não vai. É... Não. Não. Fica no... Fica em mim. Fica em mim. Nice! Nice! Vai, só bora. 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 Sai desse símbolo dele, mano. Fica no meu. Fica no meu. Não tem como sair do meu agora. Não é. Sinto muito, cara. Você está perdendo dinheiro para o cachorrão. É o seguinte, pessoal. O gringo arregou. Vocês estão vendo aqui na minha tela, ó. Coloquei um de 12 dólares. E ele não está querendo entrar, não. De qualquer forma, eu tenho ali 70 dólares, né? Uns 80 dólares. E com esse dinheiro, eu vou comprar uma faca muito da hora no CS. Eu vou fazer aqui o If Draw. E com essa grana, eu vou pegar uma faca muito da hora no CS, que vocês vão ver agora. Mano, vocês viram? Coloquei 30 dólares e vou sair com quase 100. Só pegando o dinheiro do gringo, ó. Só pegando, só escamando, só escamando. Bora pegar uma faca nice agora. Vocês vão ver qual é. Então, pessoal. Eu retirei lá o dinheiro do site. Juntei com mais um pouquinho de dinheiro que eu tirei do meu próprio bolso. E peguei essa linda Bayonetta Tiger Tooth, mano. Ela está Factory New. Está com um float razoável, né? Se eu não me engano, o float dela está 0.03, que não é um float muito bom, mas também não é um float ruim. Cara, obviamente que essa daqui não é a minha faca oficial, né? A minha faca oficial continua sendo a M9 Esmeralda e a Caramba de Safira. Porém, sei lá, mano. Eu gosto de ficar variando, né? Trocando de faca às vezes. E Bayonetta é daorinha, cara. O saque dela é muito gostoso. Enjoa rápido, mas enquanto não enjoa, é bem prazeroso ficar sacando essa Bayonetta, mano. Gosto pra caramba, sério. E aqui temos a USP, que eu irei surchar para vocês. Caso esse vídeo bata a meta de 7 mil likes em menos de 24 horas. Se não bater a meta, tudo bem. Eu sorteio a USP Cortex, mas caso atinja a meta de 7 mil likes, essa será a USP que eu irei sortear. Uma USP muito mais cara que a Cortex e, na minha opinião, muito mais bonita também. E lembrando, para participar do possível sorteio dessa USP Neonoyer, você basicamente tem que entrar no Vigodip pelo link da descrição, mano. Entra aí, dá um clique no link logo que eu assisti. Aí você manda uma print pra mim lá no Twitter, né? Provando que você entrou pelo link da descrição, porque senão eu não tenho como saber se você entrou ou não. E aí, batendo 7 mil likes, eu sorteio essa USP pra alguém aleatório, demorou? Para participar do sorteio da USP Cortex, é a mesma coisa. Se eu irei sortear a USP Cortex ou a USP Neonoyer, isso vai depender da quantidade de likes que esse vídeo atingir. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário, né? Pra não perder nenhum vídeo, porque não é sempre que o YouTube envia os meus vídeos para os meus queridos inscritos. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau, tchau!